E aí, 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 bem-vindo! Hora do almoço, né? Mas antes vamos ler mais um salmo, vamos lá? Salmos 47 Aplaudir com mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei. Cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregavam para serem o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus e Ele está muito elevado. Louvado seja o nome do nosso Deus para sempre! Até amanhã, querido! Deus te abençoe!